Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para mais um encontro diário. Sejam bem-vindos hoje dia 11 de fevereiro, uma terça-feira, todos os dias 17h30. Estamos aqui ao vivo, estudando o mercado, colocando o nosso método em prática. Lembrando que aqui todas as operações ditas são feitas por mim ou não, mas com o intuito de estudo e não recomendações de compra e venda. E para participar pessoal é muito simples, basta acessar o nosso site equipetrader.com.br, às 17h30 estamos ao vivo. A única coisa que eu vou pedir para vocês é um cadastrinho no nosso site. Então entre no nosso site, primeira coisa, faça um cadastro. Ah, mas eu não posso assistir, não tem problema. E é importante que você faça o seu cadastro para que você possa acessar a nossa área restrita. De cara já pode assistir uma aula gratuita, já tem acesso aqui ao menu Aprenda, onde você tem acesso a programas, apostilas, planilhas, tudo de forma gratuita. E quando quiser assistir o encontro diário 17h30, já tem o cadastro bonitinho, prontinho para você poder participar. Osneia 17h30 para mim é complicado, eu só posso assistir depois, não tem problema. Lá no nosso site mesmo já tem um caminho, um atalho aqui para você ir para o nosso canal no YouTube. Clicou aqui, já entra no nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br OsneiJose. Clicou aqui em vídeos, já tem todos os vídeos de todos os encontros postados aqui. O de ontem, o de ontem, por aí vai. Aqueles vídeos que nós fazemos também de perguntas e respostas, que é esse aqui que eu apareço. Tem um monte de vídeo lá, bem bacana, bem legal para vocês poderem assistir. Sejam todos bem-vindos. A ferramenta que eu utilizo aqui, o Home Broker, é da corretora Rico, ok? O gráfico, nós estudamos os gráficos, né? Então eu opero pela corretora Rico por intermédio da HR, agente autônomo de investimentos, do meu colega, do meu amigo Hamilton Ribas. Por isso que se chama HR. Ele não está presente, ele costuma participar do nosso encontro todos os dias, né? Faz uma participação, mostra as ferramentas e como abrir conta, belezinha. Ele está de férias, mas eu aqui falo então, né, da empresa que tem nos atendido muito bem. É a empresa que nós indicamos para os nossos alunos, né? Todo mundo precisa de uma corretora, não tem jeito. Então dê uma olhadinha aí, uma empresa parceira da Equipe Trader. Aqui no site da HR Investimentos tem, no menu Abra Sua Conta, aqui você tem todas as informações para você também poder ser assessorado pela HR Investimentos. Clicou ali no Abra Sua Conta, já tem todas as informações. Vocês não podem esquecer, né? Não podem esquecer de colocar a HR Investimentos no campo lá, como conheceu a corretora. Porque a corretora é a Rico. A HR é um escritório de agente autônomo, é quem faz o atendimento nosso, ok? E assim como a HR, existem outros. Então durante a abertura da sua conta na corretora Rico, vai perguntar como que você conheceu a corretora. Aí vocês vão ter que lembrar de colocar a HR para que vocês possam ser atendidos pelo Hamilton Ribas, parceiro aqui da Equipe Trader, tá bom? Muitos benefícios, muitas coisas legais, ferramentas, bem bacana, tá pessoal? Então não deixem de conhecer aí a empresa HR Investimentos, já que vocês precisam de uma corretora, né? Então deem uma olhadinha aí, tá bom? Beleza, Matheus, vamos lá então. Ontem foi o Matheus que fez, eu não pude estar aqui, não estava muito legal ontem. Fiquei em casa o dia todo. A noite até fiz o auditório na DVFN, mas o nosso encontro foi aqui conduzido pelo Matheus, que tem feito isso com muita sabedoria, com muita esperteza, né? Vamos começar aqui pelo Ibovespa então, que é a nossa bússola, que é o nosso termômetro. E tá lá, em região de média móvel. Ontem, apesar do que é no negativo, hoje não fez nova mínima, se bem que ontem já tinha feito. Mas enfim, pessoal, até os 48, 48, 800 eu ia falar, vou arredondar para 49 mil pontos. Beleza, o nosso mercado pode subir sem muita dificuldade, que é a região da segunda média móvel, que é a média mais longa, ok? Então, por enquanto, não passou de um repique ainda. Por enquanto, esse movimento do Ibovespa ainda não passou de um repique. Só vou mudar de ideia se houver o rompimento das médias, ou se tivermos aqui uma correção, desculpa, uma queda, falei errado, e essa queda não faz o rompimento do fundo anterior, novamente o movimento de alta e esse movimento rompendo o topo anterior. Vou aqui colocar uma reta aqui, para ficar mais fácil vocês entenderem. Ou seja, aconteceu o pivô de alta, ou romper as médias móveis nesse movimento, superar a casa dos 49 mil pontos. Aí eu vou falar, gente, não acho mais que é só um repique. Acredito numa mudança de direção. A tendência de baixa do curto prazo, que vem acontecendo aí, desde esse risco que eu fiz, desde aqui, essa tendência de baixa já está colocada em xeque, já não deve prosseguir. Agora, se vai operar em tendência de alta, eu não sei, porque também podemos lateralizar, que são movimentos de zigue-zague no mesmo lugar. Mas rompendo as médias, ou seja, trabalhando acima dos 49 mil pontos, ou vindo testar o fundo anterior, não rompendo e fazendo o pivô de alta, a tendência de baixa já deixou de existir. Se fizer o pivô de alta, fica mais claro a reversão da tendência para cima. Se houver o pivô de alta, a gente acredita numa troca de direção, uma direção ascendente para cima, estávamos tendo uma direção descendente. Agora, se só romper as médias aqui, daí a gente tem que avaliar depois. Aí não é mais garantia. Na verdade, nem se fizer o pivô é garantia, mas não é tão provável que passe a operar em tendência de alta, porque tem que acontecer o pivô para reverter a tendência. Esse movimento nos proporcionou alguns trades, que eu comentei aqui, em períodos mais curtos. Quem participou dos cursos que nós fizemos esse ano? Teve já, Matheus? Não, foi ano passado. Junção de tempos gráficos. Dia 11 do 11? 11 do 12. Desculpa, pessoal. Nós tivemos o curso Junção de Tempos Gráficos. Ou então, adquirirem os DVDs. O DVD, Junção de Tempos Gráficos. Se vocês clicarem aqui em loja, não é fazendo propaganda não, tá, gente? É para vocês aprenderem estratégia. Loja, estratégias operacionais. E essa estratégia está contida no DVD Tempos Gráficos e Médias Móveis. Por quê? Matheus, coloca o estudo de caso aí para a gente. Já pode anotar o estudo de caso de hoje. Por que é importante a Junção dos Tempos Gráficos? Por quê? Porque no gráfico diário foi apenas um repique, foi apenas um movimento de alta. E para que houvesse esse movimento de alta no gráfico diário, o seu vizinho menor, mais próximo, ou seja, gráfico de 60 minutos, teve que entrar em tendência de alta. Foi aí que nós aproveitamos. Ah, Osney é louco. Fala para a gente não operar contra tendências e saiu comprando papéis aqui. Mas nós utilizamos gráficos de 60 minutos. E para acontecer este movimento, o gráfico de 60 minutos, teve que entrar em tendência de alta. Teve que rebolar, teve que reverter a tendência e fazer isso aqui. Então, é aquela estratégia muito bacana, que eu gosto muito, que nós passamos para vocês gratuitamente no ano passado, para todos aqueles que operam através da HR Investimentos, uma parceria que nós temos com a HR Investimentos. Então, fizemos esse curso para todos aqueles, que operam através da HR Investimentos. Teremos outros, para o mês que vem já tem outro aí. Então, mais um motivo para vocês conhecerem a HR Investimentos, abrirem conta na HR Investimentos, porque é um dos benefícios da parceria que a Equipe Trader tem com a HR Investimentos. Foi muito bacana, foi muito legal esse curso. As pessoas conseguiram entender. E já vamos olhar aqui os papéis que nos deram essa oportunidade no gráfico de 60 minutos. Banco do Brasil acima de 20,90 nesse rompimento. Olha o gráfico de 60 em tendência de alta. CSNA 3. Já vamos botar aqui também. Gráfico de 60 minutos. Olha lá, também fez o pivô de alta acima dos 11,20, acima dessa linha. Foi. Ontem voltou lá para os 11,20. 11,10. Hoje foi para cima de novo. Já vamos comentar também sobre essa operação. Enfim, foram esses dois papéis que ficaram mais claros aí, para a gente poder fazer esse repiquezinho aí. Tá bom? Vamos falar então do Banco do Brasil, que são papéis de posição. Aproveitar aqui. Podia até falar de CSNA 3 já está na tela, mas já troquei aqui para o Banco do Brasil. Pessoal, Banco do Brasil, se amanhã perder 21,70, faz pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. Ou seja, o gráfico que nos deu a condição, o gráfico que entrou em tendência de alta, se operar abaixo de 21,70, passa a operar em tendência de baixa. Ó, 21,70. Por que o Sney vai operar em tendência de baixa? Porque vai fazer aqui um pivô de baixa, abaixo de 21,70. Um N de ponta cabeça. Os três primeiros movimentos de uma tendência de baixa, de um zigue-zague descendente. Se operar abaixo de 21,70. A compra foi 21,90. Desculpa, 20,90. 20,91, 20,90. Stop, então, abaixo dos 21,70. Se não estiver com tanta vontade assim de garantir lucro, deixe uma margem maior, abaixo dos 21,40. Claro que se chegar no Stop, você vai ganhar 50 centavos. Menos de quem deixar na casa dos 21,70, que daí vai ganhar 80 centavos. Aí vai de cada um. Claro que se você deixar 21,40, você corre menos risco de tomar violinada, mas se tomar Stop, vai ganhar menos. Se você deixar abaixo dos 21,70, corre mais risco de tomar uma violinada. E se der o Stop, você vai ganhar mais. Vai ganhar na casa de 80 centavos. Então, fiquem à vontade. Cada um toma a sua decisão. Cada um coloca o Stop nos seus estudos. Onde achar melhor. Ok? Já para garantir lucro. Isso aí da posição. Pois, muito bem visto pelo Matheus no dia de hoje, gráfico diário e região de resistência. amanhã se fizer uma nova mínima, o diário do Banco do Brasil da venda. Ok? Ou seja, se rompeu o fundo anterior lá, fazendo nova mínima e tudo mais, a mínima de hoje aqui, foi na casa de 21,77. Mínima, 21,77. Então, rompendo essa nova mínima, o diário da venda. E para o diário da venda, é o de 60 minutos entrando em tendência de baixo. Mais uma junção de tempos gráficos. Tanto na entrada, nós utilizamos a junção de tempos gráficos para fazer a entrada, como agora na saída. É o pivô de baixo do gráfico de 60 e é o sinal de venda no gráfico diário. Osnei, dá para sair vendendo e ganhar dinheiro com o mercado em queda? Inverter a mão, né? Além de vender a posição que eu tenho e entrar vendido, pessoal, tem quase uma relação a isso que eu ganho. Até dá para tentar, né? Vai dar uma relação a isso que eu ganho aqui do quê? Matheus 2,4. Matheus faz a conta para a gente aqui rapidinho, mas eu acho aqui que vai dar 2,5, 2,6, 2,4. Vou chutar em 2,6. Não é ideal, né? O método pede para que seja pelo menos 3 para 1, mas de repente para quem fez a compra ali, né? Pode ser uma tentativa, ok? Faz a conta para a gente aí, Matheus, venda, é calculadora que eu já te falo aí, venda em 21,76 com stop a 22,41. Menos 22 e 40 e... Tá, 66, porque o stop fica no 42. Então, 65 centavos, beleza. Para um ganho, bota aí 21,77 menos... Menos, 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 desculpa, 21,76 menos, menos, menos 20 reais. Aí está fácil. 1,76. Agora divide 1,76 por 65. Só para a gente ver. Ah lá. Beleza. 2,7 de relação, isso que eu ganho. Pessoal, não é 3, mas é bem próximo disso. Dá até para tentar. Olha só. Já pensou que legal? Né? Faz a compra, ganha lá 80 centavos, 50 centavos, 40 centavos, não sei onde vocês vão botar o stop. Entra vendido para ganhar com a queda. Aí fica chique, hein? Né? Fica bem bacana, fica bem interessante. Claro que existe a possibilidade. Tomar stop aqui, hein, gente? O papel pode continuar subindo, mesmo fazendo nova mínima. Pode ser um sinal falho. Ok? Então não se anime. Ai, vai dar certo. Nossa, vou fazer uma baita de uma operação aqui e tal. Tome cuidado, que nunca existe nada garantido. Você pode tomar stop, caso entre nessa operação. Assim como você poderia ter tomado para quem entrou na operação de compra. Tá bom? Mas tá aí. Trade é trade, né? Então, quando aparecer oportunidade, tem que observar. CSNA3, a mesma operação vista, praticamente vista no Banco do Brasil, foi vista em CSNA3, pessoal. Não sei se o Matheus mudou stop ontem, falou alguma coisa de stop, até no Banco do Brasil, como CSNA3. Porque, gente, o mercado é assim, né? O Matheus fez o encontro de ontem, de repente ele viu uma possibilidade de um stop em alguma região. A gente não conversou sobre isso aí hoje, foi bem corrido. Mas eu já acho que o stop é na casa de 11, mínima, 11,10. 11,9, tá, gente? Ok, gente. 11,9, stop nesse papel aqui, tá? 11,9, já acho interessante. A compra foi na casa dos 11,20. Então, já diminui drasticamente o risco da operação. O risco já cai para 11 centavos. Por que os 11,9 stop? Olha, gente, esse fundo aqui, fundo dos 11,10, né? Porque se continuar caindo, 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 caindo e passar para baixo desse fundo, eu não terei mais topos e fundos ascendentes. Não é isso? Eu já terei fundos descendentes. Daí o papel não opera mais em tendência de alto anográfico de 60 minutos. Tá bom? Aí, nós já matamos dois coelhos. Por quê? Além de diminuir o risco da operação, que era mais, você já traz um risco de 11 centavinhos aqui, né? 11 centavos, já diminui o risco da sua operação. E já sai dela caso, né? Entre em tendência de baixo. Então, são dois ótimos motivos para se mexer no stop aqui. DASA 3. Pessoal, tem uma informação da DASA 3, uma OPA aí, até mandaram para mim, né? Em DASA 3. Hoje até se movimentou bem. Até deveria ter pego essa informação. tem que ver certinho. Eu li bem rapidinho, mandaram para mim por e-mail. Depois a gente pode até pedir para o... Se a gente acha aqui no Google. Depois a gente... DASA 3. DASA 3. Momento econômico. Ações, abre o espaço diante da oferta. Opa! Depois a gente pode até pedir para o Júnior fazer um estudo para a gente, né? Fazer um vídeo e tal. Se vocês digitarem OPA! DASA 3. Vocês vão achar essas notícias aqui, tá? Diagnósticos da América S.A., a companhia, o DAS, informem em complemento aos fatos relevantes divulgados de 23 de dezembro de 2013, em 30 de dezembro de 2013, 6 de janeiro de 2014, no contexto, eu vou pedir para o Júnior se manifestar aqui, tá? Fazer um vídeo para a gente aí, dizendo desse fato aqui. A pessoa está falando assim, ah, Osney, não sei, estou querendo abandonar a operação por conta disso, o que eu faço e tal. Bom, o papel fechou hoje a 15,10, está bonito, hoje abriu com gap de alta, a máxima hoje foi 15,38. Está indo, eu não sei se isso vai interferir, o que vai acontecer. Eu vou pedir para o Júnior fazer um vídeo para a gente, né? Acho que ele é a pessoa mais indicada para falar disso. E quem sabe amanhã ou depois a gente já tem uma posição dele, tá bom? Mas graficamente, que é o que eu sei fazer, está excelente, está ótimo. Rompeu de vez os 14,90, onde deu ali o nosso sinal, né? Hoje a máxima foi lá em cima. Agora, por conta desse open, eu não sei se vai desgrudar desses 15 reais, ok? Mas está indo, graficamente está bonito. Está joia? Beleza. Vamos lá. papéis do radar, é STC3. Minha boca secou aqui. Só um segundo, gente. Beleza, pessoal. É STC3, gráfico semanal, que é o que chama atenção. Foi-se embora sem a gente na semana passada. A gente está acompanhando aqui, esperando para ver se consegue pegar alguma rabeira aqui, mas por enquanto está meio difícil, tá? Vou tocar o barco. Ah, desculpa, gente. Faltou a LLL3 vendido. Vamos lá para a LLL3 vendido. Beleza, gente. Gostaria de chamar a atenção para a LLL3 vendido por conta da realização parcial de lucro. Estão vendo como é importante? Quando chega no objetivo fazer a realização parcial, né? E não total, porque o papel continuou caindo. Uma operação de venda para ganhar com mercado em queda. Olha que bacana, olha que legal. Deu certinho, chegou no 6,5, rompeu, já está 5,59. Ou seja, depois do objetivo já está caindo mais 7%. A pessoa continua ganhando, o investidor, o trader, continua ganhando a operação e é isso aí. Agora, está disposta, está habilitada a voltar para as médias móveis, dar outra venda para cair de novo, fazer novo fundo e continuar o seu zigue-zague, que já não é de hoje, né? Vem fazendo zigue-zague descendente há muito tempo. Então, já está autorizada, já está habilitada, já está disposta a voltar para as médias móveis. Tá bom? Stop da operação, claro, do restante dos papéis acima de média móvel, na casa dos 6,70, 6,80 ou até mesmo o preço de custo aqui, 6,88, 6,85. Se voltar com o resto da posição do papel, bombar, sai no preço de custo, não perde nada. Ok? Vamos lá. BR-FS 3. bom, gente, a gente está esperando aqui pelo menos um gráfico de 60 entrar em tendência de alta, né? É o mensal que manda na operação, é o mensal que chama atenção, o mensal que tocou a média mais longa, 39,88, a mínima desse mês foi 40,09, muito próximo da média móvel mais longa, mas tem que reverter, tem que dar sinal, e quem vai fazer isso primeiramente é o gráfico de 60. Na verdade é o gráfico de 1 minuto, mas ele é muito cheio de ruídos, né? Na verdade ele até fez isso hoje para fazer esse movimento aqui que durou 2 barras de 60 minutos, o gráfico de 1 minuto, o gráfico de 5 minutos, o gráfico de 15 minutos, passou a operar em tendência de alta, né? Olha lá o gráfico de 15 minutos nessas duas barras aí, o movimento que fez, superou as médias móveis, gráfico de 5 minutos, entrou em tendência de alta, gráfico de 1 minuto nem se fala. Então a gente, para fazer posições como essa, pelo menos o gráfico de 60, menos do que isso já fica complicado. E já é algo bem, não digo arriscado, mas para perfis mais agressivos, porque você tem um tempo gráfico intraday, ainda com ruídos menos do que o gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos, mas ainda contendo ruídos, para uma posição de gráfico mensal. Então a gente está sendo bem já agressivo, mas nem o de 60 reverteu por enquanto, estamos aguardando aí um pivô de alto, uma reversão, algo bem claro que fique bem visível aos nossos olhos. Aqui poderia ter feito acima dos 44 e 20, não fez, sentiu a resistência, voltou a operar em tendência de baixa, rompeu aqui o suporte na casa dos 42 e 30, 42 e 20 e está lá, ainda em tendência de baixa. Se continuar assim, o gráfico mensal vai perder as médias, daí não chama mais a nossa atenção e sai do nosso radar assim como a Cruz 3 saiu. Lembra que Cruz 3 estava no nosso radar pelo gráfico mensal, mas não revertia, não revertia, não revertia, o gráfico mensal opera a baixa de média móvel, não para de cair e não perdemos, não ganhamos, mas também não perdemos. Ficamos aguardando a reversão que não houve. Assim como o BRFS3 estamos aguardando o GRND3, vamos lá, GRND3, pode ser que reverta por hora, não tem nenhum sinal, mas se não romper esse fundo já é alguma coisa, foi lá para as médias, voltando aqui, não rompendo fundo e fazendo pivô de alta já é alguma coisa. É um papel que ainda tem um pouco para cair, lembra que ele está um pouquinho afastado da média mais longa, até chegou aqui entre elas, mas a média mais longa está lá na casa dos R$14,40, a mínima desse mês foi R$14,98, tem mais um pouquinho se quiser cair. O GPA3, pessoal, nós estamos aguardando sinais, por enquanto nada, está em tendência de baixo. O GPA3, mesma coisa, olha lá, o gráfico diário, vamos ver como se comportou, se fez esse repique também. Está um pouco mais bagunçado o gráfico diário, não faz um zigue-zague bonito, um zigue-zague decente, permanece abaixo de média móvel, mas não faz aquele movimento de zigue-zague bonitinho, está muito truncado aqui, candles grandes e tal, mas enfim, não tem aqui ninguém em tendência de alta ainda, o gráfico de 60 talvez hoje tenha tentado alguma coisa, mas nada ainda de sucesso, está fazendo fundo acima de fundo anterior, mas precisa romper topo anterior para poder fazer o pivô de alta. ok? Então também estamos só observando VEG3, VEG3, diário voltou para as médias, o semanal passou um pouquinho para baixo das médias, isso aí, a gente espera o mensal na região das médias, tem que também ter uma boa oportunidade, por enquanto nada. Vamos observar o diário aí, como ele vai se comportar na região das médias, se vier testar o fundo anterior, não romper, a gente tenta fazer alguma coisa ou até mesmo no rompimento com o auxílio do gráfico de 60 minutos, por enquanto só observando. Pessoal, o mercado é assim, a gente ficou olhando, olhando, olhando praticamente o mês de janeiro inteiro, fizemos algumas operações no início, como a LL3, POMO4, uma deu certo, outra deu errado, agora apareceu o Banco do Brasil e o CSNA3, que o Banco do Brasil já deu certo, não tem mais como dar errado, a não ser que abra com baita gap amanhã, mas acho difícil. A CSNA3 também praticamente zerando o prejuízo, claro que pode dar errado em a gente sair perdendo 11 centavos, mas é pouca coisa porque a gente já está mexendo no stop, então é isso aí, o mercado é assim, o trader é esse comportamento que deve ter, na espreita, aguardando o momento de entrar na operação. Ah, Osnei, mas eu queria entrar, eu quero comprar, agora não tem sinal, já estou aqui, faz 3, 4 dias, eu não vou sair fazendo besteira, não vou colocar minha cara tapa, nem meu dinheiro em risco só para operar, operar por operar a gente não faz nada, tem que realmente atender as necessidades da nossa estratégia. A Alpa 4, se não me engano, também foi gráfico mensal, o Matheus botou ontem no radar a Alpa 4, acabou de cantar no meu ouvido aqui, olha, eu até concordo por estar em região de média móvel, mas eu não acho que o papel vai reagir não, tá, porque Osnei, tem algo te dizendo isso, é fundo muito próximo do fundo anterior, já esse fundo aqui, agora está fazendo fundo praticamente no mesmo lugar, está me enxerando consolidação isso, vou botar o gráfico semanal aqui, está vendo, está me enxerando consolidação isso aqui, topo no semanal próximo de topo anterior, praticamente quase nem rompeu, a gente fica na dúvida, rompeu, não rompeu por poucos centavos, rompeu, agora estou fazendo fundo ali na mesma região, se a gente for ver fechamento de candle no semanal, fechamento, tá, e não mínimas, você já tem fundo mais baixo que fundo anterior, ah, osneis, quando era fechamento ou mínima, depende, né, depende, mas, enfim, está me enxerando isso aqui consolidação, tá, e não tendência de alta, ok, o Matheus resolveu colocar, isso não tem problema nenhum, né, divergência de estudos, isso acontece, é, e, caso dê o sinal que ele espera, se tiver relações com o ganho, de repente vale a pena entrar, né, o importante do mercado é isso, pessoal, o risco e o ganho, quanto é que eu vou ganhar, quanto é que eu vou riscar, KLBN4, papéis pedidos aqui por vocês, deixa eu só colocar meu celular no silencioso que eu esqueci de colocar, Matheus atende pra mim, de repente aí é algo importante, KLBN4 no semanal, é, vamos lá, difícil gente, bem difícil, bem, bem complicado, deixa eu pegar aqui um bloco de notas, enquanto o Matheus não tá aqui, beleza, KLBN4 um pouco complicado, por quê? Mensal, tem um topo aqui atrás, que é esse topo aqui, veio pras médias móveis, olha, pelo mensal, pela nossa estratégia de junção de tempos gráficos, aqui deveria ser a nossa entrada, a gente até observou, a gente até olhou, não me lembro qual foi o final do nosso namoro com a KLBN4, a gente olhava a KLBN4 pra essa compra, foi um pouco difícil, né, a gente não conseguiu, acredito eu, entrar na operação, mas agora, gente, eu acho bastante complicado, tá, o papel tá bem bagunçado, ok? Vamos lá, é, BRKM5, então vamos lá pra BRKM5, bom, voltando pras médias móveis, gráfico diário, vejam só, tava em tendência de alta, parando de cair na região das médias, fez o topo lá, voltou pras médias, olha que interessante, voltou pras médias, passou pra baixo delas, o que é isso, pessoal? Numa volta até as médias móveis, passar pra baixo delas, sinal de que a tendência de alta, dificilmente irá prosseguir, ou seja, que o topo anterior será rompido, né, quando passa pra baixo das médias, muito bem, foi lá, não rompeu o topo anterior, e reverteu a tendência, quando fez novo fundo, tá, só pra gente estudar aqui, lembrar dos nossos conceitos, tá, jóia? Tá em tendência de baixa, tá, se afastou das médias agora, fez o retorno até elas, qual a tendência do gráfico diário, na BRKM5? De baixa. Outros tempos gráficos, talvez ainda esteja em tendência de alta, como por exemplo, o gráfico semanal, opa, passou um pouquinho pra baixo das médias, na semana passada, o que é isso, passar um pouquinho pra baixo das médias, né, no gráfico semanal, mesma coisa, sinal de que pode até tentar subir, porém, é muito provável que o topo anterior não seja rompido, assim como a gente acabou estudando o gráfico diário, e o mensal, como é que se comporta perante todos esses movimentos? Não acho interessante, não está em tendência de alta, tem esse topo aqui, tem esse topo aqui, tem fundo à base de média móvel, bem bagunçado, tá gente? Agora, fazer uma venda no gráfico diário lá, por estar próximo de média móvel, não é loucura, tá? Vamos ver como vai se comportar aqui, tem que parar de subir, sinalizar queda, sinalizar, fazer novas mínimas, parar de fazer novas máximas, pra testar o fundo anterior, assim como a venda em ALLL3, mas daí seria pra ganhar com mercado em queda, semanal, abaixo de média móvel, mensal bem bagunçado, e diário em região de resistência, sinalizando o fundo aí, é, topo, desculpa, claro que ainda nem um sinal, mas, se pintar algum sinal aí, de repente dá pra fazer uma venda, pode colocar no nosso radar, Matheus, BRKM5 no radar, pra venda, pelo diário, tá? Assim como o Bradesco também, pode incluir Bradesco, na listinha de venda, no gráfico diário, tendência de baixa, no gráfico diário, ó, não fez novo topo, rompeu o fundo anterior, isso é importante você frisar sempre, gente, porque sempre você tem aqui o sinal da reversão, ou é topo duplo, né? Ou é aquela passagem, pra baixo das médias móveis, pra depois ir lá e testar, e essa passagem das médias móveis, nessa passagem pra baixo das médias móveis, já denuncia que é possível, e que é provável que não faça o rompimento topo anterior, aqui no caso não teve aquela passagem, o que nós tivemos? Topo, na mesma altura, e depois o pivô de baixa, aqueles três movimentos, iniciando o zigue-zague descendente, topos e fundos descendente, topos e fundos descendente, se afastou das médias, voltando pra elas até agora, assim que fizer a nova mínima, sem que faça a nova máxima, teremos sinal de venda em Bradesco, vamos dar uma olhada em outros tempos gráficos, pra ver se há algum impedimento, pra entrar vendido em Bradesco, semanal é região de suporte, é um impedimento, até comentei em operações de posição, de longo prazo, lembra esses tempos aí, na semana passada, Bradesco seria, de repente uma boa, porque é um papel que se comporta muito bem, tem suas crises ali, seus momentos de dificuldade de prosseguir em tendência de alta, mas queda, queda mesmo, foi lá na crise de 2008, depois sobe, anda um pouquinho de lado, sobe, até caiu um pouquinho aqui, mas logo se recuperou, caiu um pouquinho agora, está numa região que deve se recuperar, na casa de R$25, claro que aqui eu falei, pra posição, pra aqueles que querem ter um, papéis em carteira pro longo prazo, aqui seria trade de curto prazo, lembrando, o semanal tem região de suporte, então, eu tenho que ter aqui uma boa relação com o ganho, olha só, é a região de suporte lá, então tem que ter uma ótima relação com o ganho, então vamos deixar no nosso radar, dependendo das relações com o ganho, a gente pode até tentar, mas a região no semanal, é uma região de suporte, tanto é que foi comentada como, interessante pra posicionamento de longo prazo, Magazine Luiza, bagunçado, difícil de ver alguma coisa, ah, Osney, mas tem um raro a mídia alta aí hoje, então, difícil, difícil, complicado, passo pra cima da média, passo pra baixo, passo pra cima, passo pra baixo, né, gráfico diário, bem complicado, eu boto um semanal aqui, pra ver se as coisas ficam mais claras, é assim que a gente deve fazer, não clareia nada, fundo abaixo de média móvel, nós pegamos aqui essa operação no 7,70, lembra, pegamos todo esse movimento aqui, depois o papel devolveu tudo, claro, saímos, tivemos a oportunidade de realizar com um bom lucro, agora o papel tá bagunçado, não consigo enxergar nada, se eu tivesse posição, stop abaixo de 7,37, ou abaixo da mínima aqui da semana, a primeira semana agora de 2014, abaixo de 6,95, MRFG3, tendência de baixa, vindo testar o fundo, vamos botar aqui o gráfico diário, pra ver se a gente tem algum sinal ali, olha, diário, rompeu as médias móveis, pra cima, isso é legal, voltou, feito chumbo, e testou a região do fundo anterior, vamos ver aqui, olha gente, não é loucura, pensar em comprar o papel aqui, não é loucura, por quê? região de suporte, no passado, aqui em dezembro, agora, de 2013, parou de cair por aí, e deu essa pancada, saiu dos 3,80 e foi para os 4,90, né, é, e agora está aqui de novo, está respeitando, não está conseguindo superar aí, quebrar esses 3,80, né, não está conseguindo passar para baixo disso aí, e, tem aqui uma coisa interessante, o quê? O rompimento das médias, mas não é a operação que o papel está em tendência de alta, não é a operação de rompimento, que o papel está lá martelando, tentando, batendo no mesmo lugar, e a gente pega o rompimento, é simplesmente por estar em região de suporte, tendo, né, ali, tendo visto que o diário rompeu as médias móveis, passou por cima delas, depois de muito tempo, então, né, de repente pode proporcionar alguma coisa, gráfico de 60 minutos, Matheus cantou no meu ouvido aqui, de repente pode ajudar em alguma coisa, realmente, de repente o gráfico de 60 minutos, pode nos ajudar, e nos ajuda, rompendo os 4,10, você tem um pivô de alta no gráfico de 60, ok, gráfico de 60 acima de 4,10, você tem um pivô de alta aí, tá bom, mas gente, muito cuidado, stop, aonde? nos fundos anteriores, ou, abaixo dos 3,85, ou abaixo dos 3,80, tá bom, anotem aí, esse estudo aí, no caderninho de vocês, né, quem está estudando, quem já opera, e achar interessante a operação, é por conta de risco, fica à vontade, né, lembrando que não é nenhuma recomendação, de compra ou venda, são os nossos estudos feitos aqui, tá joia? Beleza, Petro e Vale, para finalizar, Petrobras, voltando para as médias, Osnei, dá para vender aí, igual Bradesco, gente, é uma região de suporte importante, tá, não é um lugarzinho qualquer que a Petrobras veio, não, fundos lá de 2008, então assim, vai romper? outro dia pedido para eu chutar, eu chutei, eu chuto que vai, eu chuto que isso aqui vai ser rompido, tá, estou chutando, gente, porque enquanto não for rompido, eu não posso dizer isso, só que, ah, usei um martelinho no gráfico mensal, gente, hoje é dia 11 ainda, tem, sei lá, mais uns 10, sei lá, 12, 13 pregões, não sei quantos pregões ainda tem, mas hoje é dia 11 ainda, então tem muita coisa para acontecer, para que vocês falem que isso aqui é um martelo, agora é, mas é gráfico mensal até o dia, 28 de fevereiro, até a sexta-feira, daqui 3 sexta-feiras, a gente vai ter o fechamento, a gente tem ainda 13 pregões, tá, até o final do mês, então tem muita coisa para acontecer, então gente, entrar vendido ali, pela região de suporte importante, igual eu falei de Bradesco, não sei se é tão interessante, tem que ter uma boa relação, isso que eu ganho, ok, amanhã, não tem, se fizer nova mínima amanhã, dá sinal, mas uma relação, isso que eu ganho bem ruim, bem complicada, ok, agora nos próximos dias aí, de repente, pinta alguma coisa, tá, amanhã ou depois, deixando um quendo de reversão ali, pequeno ou pequeno, com stop curto, fica mais interessante, vale 5 para mim, continua bem bagunçada, não sei o que dizer de vale 5, bem difícil, comprar ou vender, tanto faz, ah, os negros quer comprar, beleza, quero vender, beleza também, porque a gente não vê tendência, a gente não vê, nenhuma força predominante, por hora no papel, ok, tem que botar stop, se está comprado, tem que botar stop, se está vendido, tem que botar stop, se quer comprar, tem que definir um stop, se quer vender, tem que definir um stop, os stops, seja para comprar agora, ou para quem já está comprado, abaixo de suportes, os stops de venda, seja para quem já está vendido, para quem quer pensar em vender, acima de resistências, né, então, topos anteriores, fundos anteriores, servem como escudo, proteção, e ali que nós colocamos, programamos os nossos stops, tá bom, eu vou ficando por aqui, gente, já são 18h05, eu queria agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez, começamos hoje em ponto, o Matheus também está aqui do meu lado, agradece a todos vocês pela participação, mais uma vez, entre em nosso site, aqueles que estão querendo comprar algum curso, algum DVD, de repente, é, eu não sei, preciso parcelar, preciso de um descontinho, manda e-mail para a gente, atendimento, arrobaequipetrader.com.br, o pessoal pode negociar com vocês, tá bom, e cadastre-se, entrou no nosso site, faça o cadastro, qualquer promoção, qualquer novidade, a gente entra em contato com vocês, para aqueles que já tem cadastro, tá bom, um abraço, e com Deus, e até amanhã.